O que é a mente? O livro digital faz apelo ao cheiro do papel, ao abraço infinito. O encontro virou desencontro na rede. A frieza aumentou a tristeza e a comunicação transformou-se num clique. Os diálogos são monólogos. As gargalhadas dão lugar a gritos. Não há fotografias em família, mas selfies. E num peico sem fundo, o ser humano virou costas ao mundo. Esperando pela sua melhor versão. O que é a mente? 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 O que é isso? 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 O que é isso?